E aí pessoal, querem aprender a fazer um beijinho fit em 10 minutinhos? Então bora para mais uma receita rápida, prática e barata. Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para fazer mais um docinho da série doces fit para a festa. E hoje nós vamos fazer um doce com a nossa leitinho. Mas antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, hein? Vamos para a receita então, gente? Três colheres de sopa da nossa leitinho. Duas colheres de sopa de leite de coco em pó. Uma colher de sopa de coco ralado zero açúcar. Um coco ralado também só para passar o docinho, tá? E um cravinho para enfeitar o doce. Um pouquinho de cravo para enfeitar o doce. Vamos para o modo de preparo. Três colheres de sopa. Três colheres de sopa da nossa leitinho. Dá uma tiradinha no chocolatinho, que vem bastante chocolate, viu gente? Aí eu tiro um pouquinho, que é... Esse é o beijinho. Duas colheres de leite de coco em pó. Uma colher de sopa de coco ralado. Agora é só misturar. Gente, se vocês perceberem que ficou muito mole, pode ir acrescentando um pouquinho mais de leite de coco até dar um pontinho de enrolar, tá? Olha só, gente, como ela fica bonitinha. Para esse massa de pão, assim, de modelar, ela solta totalmente da mão. E isso só por causa da textura da pasta da lagarecha, tá? Da nossa leitinho. Faz a bolinha que nem docinho. Nem docinho de festa mesmo. Igualzinho, ó. Faz a bolinha. Eu não sou muito boa em fazer essas bolinhas, não, viu gente? Passa no coquinho enralado. Olha que linda. Vamos para aquele momento difícil da prova. Provar nosso beijinho. Gente, vocês não têm ideia de como fica bom. Muito saboroso. Olha, eu vou falar do rendimento para vocês. Um pote desse aqui, ó, rende aproximadamente 150 docinhos. Um pote de 450, você faz as contas aí de metade disso, tá? Muito bom. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal, tá? Beijo. Tchau.